A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, ele também é o ordenado sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, isso no ano de 1473. Portanto, ele é teólogo também, filósofo, teólogo, tradutor muito importante de várias obras. Ele mantém interesse pela medicina até por causa do seu pai, como eu falei, médico renomado, e estudou e traduziu, escreveu algumas obras sobre medicina, dentre os quais nós podemos falar sobre Hipócrates, Galeno e outros que ele estudou, vinculados à medicina. Ele fez várias traduções, como eu falei, do grego para o latim. E ele é tradutor e comentador das obras completas de Platão. É a primeira vez que nós passamos a ter no Ocidente toda a obra de Platão traduzida. Antes havia um ou outro livro de Platão traduzido para o latim, mas agora não, passou a ter toda a obra. E não só isso. Porque ele traduziu também obras do Plotino, do Porfírio, do Plóculo, do Jâmbrico e, na época, do famoso Hermes Trimegistus. Hermes Trimegistus, se acreditava que era um autor muito antigo, da época, ou talvez até mais antigo, que os fundadores da religião judaica. Só que depois, hoje, se sabe que o Hermes Trimegistus é um autor que surgiu por volta do século I ao século III, depois de Cristo. Mas na época se acreditava que era um autor muito antigo. E outros, fez outras traduções também. Ele é considerado um autor eclético. Porque nele nós encontramos elementos do Platonismo, do Neoplatonismo e mesmo da filosofia de Aristóteles. Outra questão muito importante, além da tradução das obras, do grego para o latim, parte para a obra completa de Platão, é a fundação da Academia Florentina, ou também conhecida como Academia Platônica de Florença. Onde vários intelectuais frequentavam. Veja, o Mecenas, o Cosme de Métis, cedeu o terreno e cedeu a vila, cedeu a casa, as instalações. E a ideia de fundar essa nova Academia de Platão partiu do Cosme. Ele tinha escutado, anos antes, cerca de dez anos antes, umas palestras de alguns filósofos que tinham vindo de Constantinobra, a Florença. E ele ficou com aquela ideia, não, vamos resgatar essa Antiguidade, vamos fundar novamente uma Academia de Platão. E ele encontrou na figura do Marcílio Fixino, o filósofo que iria estar à frente, chefiar essa Academia. Então foi o Mecenas que patrocinou. E nesta Academia, vários intelectuais frequentavam. Lá foram feitas essas traduções, que eu falei ainda há pouco. Haviam reuniões, debates, e também bailes, e até mesmo banquetes ao som da lira. Um instrumento musical antigo. Então, o Marcílio Fixino é um dos principais humanistas do século XV. E há de influenciar muito, não só a sua época, mas também os seus contemporâneos, mas também os filósofos posteriores. A começar pela tradução das obras, que agora as pessoas podiam ler essas obras. Olha a influência que ele exerceu. Mas a sua principal obra, dele mesmo, se chama Teologia Platônica, sobre a imortalidade da alma. Nesta obra, Teologia Platônica, ele há de pegar os seus estudos sobre Platão, Neoplatonismo, e também sobre Cristianismo. E há de defender suas próprias ideias no sentido que a alma humana é imortal. Então ali ele vai argumentar nesse sentido. Então, para estudar o Marcílio, seria essa a sua principal obra, a Teologia Platônica, sobre a imortalidade da alma. Que há de conciliar Platão com o Cristianismo. Ele não vê oposição entre Platonismo e Cristianismo. Ele vê que Platão vai anteceder, vai ser um precursor do Cristianismo. Então ali ele vai organizar e sintetizar suas próprias ideias. Ele entende que Platão não somente é um precursor do Cristianismo, como as ideias desenvolvidas por Platão são muito úteis, visando a conversão daqueles que não são crentes, daqueles que não compartilham da religião cristã, sejam judeus ou simplesmente não acredite em Deus. Então, há essa questão da utilidade, você obter raciocínios, argumentações, com base na razão, a partir da obra de Platão, que lhe permita atuar na conversão destas pessoas. E na medida em que ele traduz do grego para o latim estas obras todas, ele também faz comentários. Então nós temos inúmeros comentários do Fictianismo às obras de Platão. Esses comentários são muito importantes e valem a pena serem estudados. A começar, dois são geralmente muito citados, que são os comentários que ele faz sobre o amor e os comentários que ele faz sobre a luz. Na questão do amor, ele há de se basear no livro O Banquete, também conhecido como O Simpósio, do Platão. Então ele há de comentar esse livro tentando explicar o amor, porque no banquete é discutido o que é o amor. E na questão da luz, ele há de fazer os seus comentários com base no livro A República de Platão, livro 6 da República, A Alegoria do Sol. Veja, vamos começar pela luz. Na República, livro 6, que há de receber esses comentários muito interessantes do Marcílio, nós temos uma alegoria onde a luz do sol nos proporciona, por meio dos meus olhos, ver o mundo à minha volta. Veja, há um mundo aqui, um mundo dos sentidos, um mundo sensível, mas eu só consigo ver este mundo à minha volta porque eu possuo olhos, eu possuo a minha visão. Agora, eu mesmo de posse da minha visão, dentro desse mundo, não conseguiria enxergar coisa alguma se eu não houvesse a luz. A luz não depende de mim, meus olhos sim, mas sem a luz, eu mesmo de posse dos meus olhos, meus olhos perfeitos, saudáveis, nada conseguiria enxergar, nem um pau à frente dos meus olhos. Então, já no mundo inteligível, segundo Platão, o que faria o papel da luz do sol seria a ideia do bem. E o papel dos meus olhos seria a minha razão. Então, para eu compreender, para eu entender o mundo inteligível, eu preciso fazer uso, agora não mais dos meus olhos, e sim da minha razão, e vou necessitar de algo que não pertence a mim, algo externo. Esse algo externo é a ideia do bem. E a ideia do bem vai atuar da mesma forma que o sol. Vai tudo iluminar, tudo clarificar, para eu poder entender e compreender este mundo inteligível. Que é onde, em Platão, nós temos o mundo das ideias, uma ideia perfeita de cada coisa. Onde eu tenho a epísteme, a verdade, em oposição à doxa. Que a doxa são as opiniões vinculadas ao não saber, vinculadas ao que as pessoas acreditam ser verdadeiro, mas que não necessariamente é verdadeiro. O Marcílio Ficicino, ele vai pegar essa luz do sol, que vai ser igualada por Platão e pelo Ficicino também, à luz do bem, a ideia do bem, e vai dar mais um passo que o Platão não dá. Ele vai pegar e vai dizer que este bem, essa luz do bem, é Deus. É o Deus judaico cristão. e aí ele vai tecer várias considerações sobre a luz, sobre a pureza da luz, sobre o fato da luz tudo abarcar, sem não tanto se mesclar, sem não tanto se misturar com as coisas. Ela chega, ela está presente, e ao mesmo tempo ela não está mesclada, misturada às coisas. e é a condição para que eu possa realmente compreender, para que eu possa realmente conhecer o mundo à minha volta. E, no caso do Marcílio, para que eu possa ter esse conhecimento de Deus. E, no tocante ao amor, vai caber ao Marcílio Fictino cunhar uma expressão que você conhece, amor platônico. Não mudou muito. A expressão amor platônico, como você deve usar, não é muito diferente da usada pelo Fictino. Veja, trata-se de um amor divino, um amor voltado para o Deus, Deus judaico cristão. Porque Deus é amor. Então, esse amor platônico é uma preparação para o amor de Deus. Para você poder amar Deus. Entenda, uma coisa tem que ser ressaltada. Para os neoplatônicos, e o Marcílio Hades se incluir aqui, nós temos que falar de uma alma do mundo, num animismo. Veja, para o neoplatonismo, a alma se irradia por tudo. Então, a alma do mundo está presente numa pedra, numa árvore, num animal, no carro que você tem na garagem, nas pessoas à sua volta. Então, nas coisas, nos objetos, nos animais, também está presente essa alma do mundo. Beleza? Só que, com a visão do Marcílio, ele vai ver essa alma do mundo próxima do amor de Deus. Então, o amor de Deus também vai estar presente nas coisas, objetos e animais. De modo que, o amor que você possa ter para o seu bichinho de estimação, ou com o carro que você tem na garagem, ou com uma propriedade, um apartamento, ou uma pedra que você tenha com um enfeite na sua casa, esse mesmo amor há de representar a Deus. Porque todo amor é direcionado a Deus. Então, não é só pessoas, coisas, objetos e animais também. Onde houver amor, Deus estará presente. Amor e desejo. Desejo por Deus. Então, há pessoas, há coisas, objetos e animais. E seria um reflexo do esplendor divino, da bondade e da beleza de Deus. Desse Deus judaico-cristão. Deus é amor. E está sempre presente. Nunca há somente duas pessoas numa relação. Ah, você está apaixonado por fulano de tal. Mas saiba que, primeiro, só existe amor se esse amor for recíproco. Há preciso que você ame, que você seja amado. Se você ama, mas você não é amado, não há amor. Todo amor ou é recíproco ou não existe. Segunda coisa, se são duas pessoas se amando, Deus está presente como a terceira pessoa, porque todo amor é amor de Deus. Então, você tem ali a presença de Deus também. Então, nunca é somente duas pessoas. O amor, isso é muito importante, Marcílio escreve várias cartas para os seus amigos, um em particular. Então, não vamos fazer uma interpretação errada. Veja, este amor não é correto entender de forma alguma, gente, como um amor físico, um amor carnal, um amor sexual. É justamente o oposto. Se você parar e pensar um pouquinho na expressão amor platônica, você há de lembrar que, mesmo hoje, é uma expressão que diz que não existe nesse amor platônico a questão física, não existe o toque, não existe a parte carnal ou a parte sexual, não. É o amor das ideias, é o amor da alma, é o amor abstrato, em que a pessoa ali recebe esse amor, mas não é um amor de toque físico. Beleza, gente? Quando ele vai usar a expressão amor em sua correspondência, não quer dizer que ele estivesse sexualmente apaixonado por algum amigo. Não é isso. E você não fazer esse discurso, não entender a obra de Platão, a obra dos neoplatônicos e a obra do Marcílio Fictino. Beleza, gente? E uma outra coisa importante, a priscoteologia. Veja, como eu falei ainda há pouco, o Hermes Trimesis era considerado à época do Marcílio como um autor muito, muito antigo. Então, ele seria anterior à formação das religiões no mundo conhecido da época e anterior à criação da filosofia. Então, esse autor, a sua obra, é que teria influenciado os filósofos na Grécia e as diversas religiões dentre as quais a religião judaica que posteriormente culminou na religião cristã. Só que nós sabemos hoje, o Hermes Trimesis é um autor que está ali situado entre o século I e o século III depois de Cristo. Ele não é um autor antigo, é um autor recente. mas, mesmo a gente não fazendo referência a este autor em particular, a Prisco Teologia diria que haveria um conhecimento antigo muito forte, anterior à formação das religiões, anterior à formação da filosofia. E a partir desse conhecimento antigo, os filósofos e os teólogos e os religiosos teriam elaborado por um lado as suas filosofias e por outro as suas religiões, baseados neste conhecimento antigo, antiguíssimo, que seria, então, a origem da filosofia, a origem da religião judaica cristã e outras religiões. Beleza? Então, Prisco Teologia, conhecimento antigo, lá atrás, que daria a origem ao desenvolvimento de todo o conhecimento da nossa humanidade. E o Marcílio Fictino há de defender a filosofia de Platão, o neoplatonismo, o cristianismo e, consequentemente, a imortalidade da alma. Fundamental. A alma é imortal. O corpo pode perecer, mas a alma é eterna. E o... A gente... A gente está dialogando aqui, mas, olha, não esquece de deixar o seu comentário aqui no vídeo, que é muito importante, para eu saber a sua opinião sobre o Marcílio Fictino. Sua opinião sobre o amor, sua opinião sobre a luz e sobre a Prisco Teologia. deixa aí a tua opinião no vídeo e se inscreve no canal, caso não seja inscrito, para você ficar sempre recebendo informações sobre os nossos vídeos, vídeos novos toda semana. Tá bom, gente? Mas voltemos. Então, olha, eu falei em relação ao Marcílio Fictino, que ele foi tradutor das obras de Platão, primeira grande tradução, que os comentários são muito importantes, em particular o comentário sobre a luz, o comentário sobre o amor, falei da Prisco Teologia, aquele conhecimento antiguíssimo. Agora, há algo também que não posso deixar de falar, que é que, segundo Marcílio, a verdadeira filosofia, que veja, o que ele entende por verdadeira filosofia? Ele entende o platonismo e o neoplatonismo. Aristóteles, não. Aristóteles não está dentro da verdadeira filosofia. A verdadeira filosofia provém de Platão. Então, a verdadeira filosofia e religião não estão em oposição. Elas se juntam. E quem é a verdadeira religião? A verdadeira religião é o cristianismo. Então, quando você encontrar essa frase que a verdadeira filosofia e a religião não estão em oposição, na verdade, o que ele está dizendo é que o platonismo, o neoplatonismo, que é a verdadeira filosofia para ele, não está em oposição com o cristianismo, que é a única religião que ele vê como verdadeira. Olha, o Marcílio Ficcino é um autor muito interessante e marca profundamente a Itália, o humanismo. Estamos ali nos primórdios do renascimento que vai começar ali pela Itália. Ele vai nos trazer a obra completa, não só de Platão, mas de outros autores que antes só havia no grego, havia necessidade de saber ler grego e isto vai influenciar a partir ali do século XV, não só os seus contemporâneos, mas autores subsequentes que vão passar a fazer estudos a partir dessas traduções e isto vai ter uma importância fundamental no desenvolvimento de todo o humanismo e posterior o renascimento que irá ocorrer ali, a partir de Florença por toda a Itália. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do Marcílio Ficcino. Tá bom? Olha, mais uma vez, deixe seu comentário aí para saber a sua opinião. Muito obrigado pela presença até aqui e até mais! Tchau!